Se a gente já estava achando grave a história de que o Eduardo Pazuello, o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e outros ministros do governo Bolsonaro foram informados por diversas vezes durante o período da pandemia da Covid-19 no seu início, em 2020, sobre ofertas de vacinas da Pfizer e todos nós já estávamos chocados, em especial porque uma carta que chegou, um e-mail que chegou dia 12 de setembro, só foi oficialmente respondido no dia 9 de novembro, quando o Fábio Van Garten entrou no meio, pasmem, porque a Pfizer começou o contato com o Brasil no dia 17 de março de 2020, dizendo que estava procurando soluções para encontrar algum tipo de medicamento ou vacina contra a Covid-19, e ali já aproximava-se do Brasil como possível cliente, E no dia 24 de novembro de 2020, deu um prazo dizendo para o Brasil que se o Brasil não respondesse a oferta até o dia tal, que eu vou dizer para vocês mais na frente do vídeo, as vacinas que seriam ofertadas para o Brasil seriam ofertadas para outros países. Vocês entenderam onde é que está o problema agora, que não é por questão contratual meramente, é que o governo sabia que se não desse uma resposta a Pfizer, a Pfizer poderia distribuir as vacinas para outros países. Vamos para o vídeo para vocês entenderem um pouco melhor. Pois bem, meus amigos, segunda informação compartilhada aqui com a cronologia do que aconteceu em relação à não compra do governo Bolsonaro no período que se iniciou essa negociação por parte unilateral da Pfizer, pelo que a gente está entendendo, porque a Pfizer mandou diversas mensagens para o governo, o governo Bolsonaro demorou de responder a Pfizer, inclusive no dia 24 de novembro de 2020, foi informado pela Pfizer que tinha uma oferta de vacina, que a gente sabe que inicialmente era de cerca de 500 mil doses, mas foi aumentada para um milhão e meio de doses ainda em 2020, pelo menos, tá? Que se eles não respondessem essa proposta, essa oferta feita pela Pfizer até o dia 7 de dezembro, essa oferta não teria mais validade e as quantidades de vacina que estavam relacionadas à venda para o Brasil seriam distribuídas para outros países. O que a gente vê em relação a isso hoje? Vários países do mundo voltando à normalidade, outros países já vacinando pessoas, inclusive na idade da adolescência, da pré-adolescência, e nós continuamos vendo pessoas morrendo. Inclusive, atingimos um número macabro de 450 mil vidas perdidas para a Covid-19. Motivo? Omissão do governo brasileiro, incompetência e ineficiência do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando estava à frente da pasta, que recusou, inclusive, todos os contatos encaminhados pela Pfizer com ofertas de compra de vacina. Diferente do que o governo disse que foram 6 milhões no primeiro semestre, 6 milhões não sei quando, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses desde o início da negociação. O que estava sendo cogitado eram quantas doses seriam fornecidas ainda em 2020, quantas doses seriam oferecidas no primeiro trimestre de 2021, no segundo trimestre de 2021 e no primeiro semestre todo de 2021. Basicamente isso que foi discutido. Tudo isso foi ignorado pelo governo brasileiro, que só começou a tomar alguma atitude quando o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten, acabou se metendo no dia 9 de novembro, segundo ele, para marcar reuniões com o governo. O governo só oficializou a compra da vacina em 2021. As tratativas para fechamento de contrato ainda foram feitas em 2020, mas só fechou oficialmente o contrato em 2021. Resultado? Pessoas morrendo por omissão do governo brasileiro. A cada depoimento que a gente escuta na CPI da Covid-19, o buraco fica muito mais embaixo do que algumas pessoas imaginam. E para ficar mais ridícula a situação, um assessor do ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, disse em meio que o vírus no computador atrapalhou a análise da proposta da Pfizer. O aviso foi encaminhado no dia 10 de novembro de 2020 por Elcio Franco, então secretário executivo do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, e não respondeu no ano passado as ofertas da Pfizer, alegando que foi problema de vírus. Olha o que ele falou no e-mail. Isso como sua respectiva análise, escreveu o Elcio Franco em 10 de novembro do ano passado. Ou é, o Fábio Van Garten disse que chegou uma oferta no dia 12 de setembro que foi ignorada e que eles só responderam no dia 9 de novembro. Aí, misteriosamente, um dia depois, um assessor do Pazuello disse que, ah, foi um problema aí de vírus, a gente tá com problema de vírus na rede. Beleza. Pois é, beleza. Mas e as inúmeras ligações que a Pfizer fez? Inclusive, tá aqui, ó, dentro do cronograma de tempo aí que a Pfizer enviou pra CPI da Covid-19, dizendo tudo que aconteceu. Ela fala, por exemplo, que no dia 26 de agosto, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde contendo a proposta. Enviou, no dia 2 de setembro, um e-mail com ofício ao Ministério da Saúde, informando o andamento dos estudos da Pfizer. No dia 12 de setembro, o presidente mundial da Pfizer enviou um e-mail para o presidente Bolsonaro com a cópia para o Hamilton Mourão. No dia 15 de setembro, a Pfizer reenvia tudo para os secretários também. A Pfizer também mandou em carta, a Pfizer fez diversas ligações, como o Conte tá aqui também, e nada foi respondido. Então, quer dizer que o endereço de e-mail tava com vírus. Beleza, a rede. Mas e o endereço físico do Ministério da Saúde? E os telefones do Ministério da Saúde, da vice-presidência da República, da presidência da República, não estavam funcionando também? E o Ernesto Araújo, que disse que tomou conhecimento da carta ainda em setembro, mas que não se meteu porque isso era uma obrigação do Ministério da Saúde. Vocês entenderam o que é que tá acontecendo, meus amigos? Eles tão tentando se livrar de todo tipo de prova que vinculam aquilo que tá claro e nítido. O que vai condenar eles tá comprovado. Não é uma negativa de que teve vírus, de que eu nunca falei isso, que o presidente nunca mandou aquilo, que vai servir como um subterfúgio pra poder mudar o que a gente viu e vê o genocida Jair Messias Bolsonaro fazendo todos os dias no nosso país, não. Tem muita gente dizendo, inclusive, que a motocicleta dele deu muita gente que estão preocupados. Estima-se que só de contingente policial pra poder proteger o vagabundo que tava dando um rolezinho no Rio de Janeiro, se destinou cerca de mil homens. Inclusive, tá tendo até uma denúncia pra que o próprio presidente da República arque com esse custo, já que ele não foi pra um ato em tese oficial. Ele foi dar um rolezinho em um dia que ele queria passear e deu um rumbo nos cofres públicos porque o presidente da República, que é o líder do genocídio brasileiro, acha que pode fazer o que quer quando quer e descumprir as leis. Se todo governador, todo prefeito, fizesse como Flávio Dino, a gente teria mais materialidade pra poder denunciar o genocida brasileiro, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, pra que fique bem claro pra vocês, o Flávio Dino vai apresentar uma denúncia formal contra o presidente Bolsonaro por crime contra a saúde pública, ferindo o artigo 268. Motivo? A prova material que ele tem agora com a notificação ao presidente Bolsonaro, os vídeos que mostram a aglomeração e todas as imagens e fotografias que se tem. Se todo governador conseguisse fazer tal materialidade, a gente conseguiria muito mais fácil colocar na cadeia o genocida brasileiro. Basicamente isso. Talvez porque o Dino era juiz, ele sabe quais são os caminhos para poder produzir material pra condenar o indivíduo. Ele entenda como é que as provas são coletadas, como é que as provas são feitas. E como o governador do estado do Maranhão mandou a notificação pro presidente que será convertido em multa, isso é evidente. Não tem como ele se safar disso. E tá abrindo uma denúncia contra o presidente Bolsonaro. Eu vou até gravar um vídeo, eu não sei se sai hoje ainda ou depois, porque tem a questão, dado o depoimento ontem da capitã Cloroquina, que eu tô fazendo um vídeo sobre isso também, então eu não sei ainda. Mas vai sair um vídeo aqui no canal também. Mas tá aí, meus amigos. A Pfizer começou os contatos no dia 17 de março de 2020, mandou vários e-mails, carta, ligou, e aí o assessor do Pazuello, o Elcio Franco, disse que não, aqui tem um problema de vírus aqui. No telefone também? Nos endereços físicos também? E o Ernesto Araújo, que sabia e não falou nada? E outra coisa, por que a Pfizer avisou no dia 24 de novembro que o Brasil teria de responder até o dia 7 de dezembro? Se teria interesse ou não em fechar acordo? Caso contrário, a proposta não teria mais validade e a Pfizer venderia essas doses a outros países? E o Brasil só respondeu no dia 10 oficialmente? Comenta o que você acha aqui dessa situação. Compartilha esse vídeo com o seu amigo Bolsominio, que a cronologia tá aqui no vídeo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixo as fontes que eu utilizei. E nas fontes tem aqui a cronologia, pra que eles vejam e tirem as conclusões deles com os próprios olhos. Não precisa acreditar no esquerdista que quer a mamata, não. Acredita nos seus próprios olhos. Passa por cima da narrativa pouco inteligente. Tô sendo um bonzinho hoje, né? Pouco inteligente de que eu quero a mamata. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal, se puder colaborar com o nosso trabalho. Aqui embaixo tem um botão pra você se tornar membro. Na descrição do vídeo tem um link do nosso Apoia-se. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.